Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos hoje dando continuidade aos estudos da Lei Complementar nº 106 de 2003. Para você que prestará o concurso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nós lançamos um curso de 160 questões comentadas e inéditas sobre a parte de organização do Ministério Público, para você que prestará para o cargo de técnico do Ministério Público, área administrativa. Para você adquirir esse curso, é só passar no site www.eleitoralcombruno.com.br No vídeo de hoje, nós trataremos da parte teórica dos artigos 92 ao 103, que versará sobre licenças. O artigo 92, primeiramente, apresenta para a gente quais são as licenças que podem ser concedidas aos membros do Ministério Público. São elas para tratamento de saúde pessoal, do próprio membro, por motivo de doença em pessoa da família, uma licença gestante, a licença ao pai, a licença paternidade, em caráter especial, para trato de interesses particulares, por motivo de afastamento do cônjuge, para casamento, por luto, por adoção na forma de ato a ser editado pelo Procurador-Geral. O que mais? Nos demais casos previstos, em outras leis aplicáveis ao Ministério Público. Ok? Então, essas são as possibilidades de licenças que são concedidas aos membros do Ministério Público. O artigo 93, ele vai dispor o seguinte, que o membro do Ministério Público comunicará ao Procurador-Geral de Justiça o lugar onde poderá ser encontrado no quando em gozo de licença. Então, vamos imaginar que eu tenho um membro do Ministério Público que retirou, tirou uma licença para casamento. Aí, ele vai ficar afastado, né? Um tempo, mas ele precisa comunicar ao Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, onde ele pode ser encontrado, tá bom? Para manter essa comunicação em caráter emergencial. O membro do Ministério Público licenciado não poderá exercer qualquer de suas funções, nem exercitar qualquer função pública ou particular, ressalvados quanto atividades particulares. Os casos dos incisos 5 a 7, quais são? 5, em caráter especial, para trato de interesses particulares e por motivo de afastamento de cônjuge, essa é a exceção. Claro, se você está em licença, a regra é que você não exerça outra função, não é? Salvo contra indicação médica, o membro do Ministério Público licenciado oficiará nos autos que tiver recebido com vista antes de iniciar do gozo da licença, na forma da resolução do Procurador-Geral de Justiça. Então, olha só, é responsabilidade do membro do Ministério Público que está de licença oficiar nos autos que recebeu com vista antes de iniciar do gozo da licença, salvo contra indicação médica. Então, veja, mesmo com a licença, se não houver um bloqueio ou impedimento médico, aquele membro do Ministério Público tem que resolver as suas pendências, em determinados autos. A concessão de licença para tratamento de saúde vai depender de inspeção feita por médico do quadro de serviços auxiliares do Ministério Público. Não é qualquer médico, então. Ele precisa constar no quadro de serviços auxiliares do Ministério Público. A licença dependerá de inspeção por junta médica quando o prazo inicial ou das prorrogações por período ininterrupto ultrapasse 30 dias. Então, veja, o que pode ser exigido na sua prova. A licença depende de inspeção médica? Sim. Aí, veja, quando o prazo inicial ou das prorrogações por período ininterrupto ultrapasse 30 dias. Nessa hipótese dependerá de inspeção. A licença por doença em pessoa da família vai ser concedida pelo mesmo prazo previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro, quando o membro do Ministério Público comprovar, mediante inspeção médica, nos termos do artigo anterior, a indispensabilidade da assistência pessoal ao familiar enfermo, que não pode ser prestada de forma concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, ao exercício de suas funções. O parágrafo único dispõe que consideram-se pessoas da família. Quem? Os ascendentes, então, por exemplo, o pai, a mãe, os descendentes, filhos, cônjuge ou companheiro, e os dependentes legais para fins previdenciários. Certo? Observadas as condições do artigo 95, o artigo 95 dispõe sobre a concessão de licença para tratamento de saúde. Dar-se a licença gestante por até 4 meses, mas podem ser prorrogados esses 4 meses, em caso de aleitamento materno, por mais 2, virando então 6. Ao membro do Ministério Público ainda poderá ser concedida licença paternidade de 30 dias e conta do nascimento, esse início. A licença paternidade será aplicada também aos casos de adoção. Então, vamos lá. Licença gestante 4, possibilidade de mais 2. Paternidade 30 dias contados do nascimento. Inclusive, incluindo também para casos de adoção. Artigo 99. Após cada quinquênio, cada 5 anos de interrupto efetivo exercício, o membro do Ministério Público terá direito ao gozo de licença em caráter especial pelo prazo de 3 meses, parceláveis em períodos não inferiores a 30 dias, com todos os direitos e vantagens do cargo ou função que esteja exercendo. Licença em caráter especial a cada quinquênio. É como se fosse uma férias, férias-prêmio de 3 meses. Adquirido direito à licença especial, não haverá prazo para ser exercitado. Então, ele exerce quando ele quiser esse período. O seu gozo poderá ser suspenso por ato excepcional do procurador-geral, caso haja necessidade no serviço. Essa licença especial poderá ser convertida em pecúnia indenizatória, não se estendendo aos inativos. Tá bom? Então, veja. A cada 5 anos, efetivo exercício de forma ininterrupta, 3 meses de prêmio. Licença-prêmio, licença-caráter especial, que é a chamada. E pode ser parcelado esses 3 meses em períodos não inferiores a 30. Então, pode ser. Eu posso tirar um mês, depois eu posso tirar outro mês, depois outro mês. Ok? Ao membro do Ministério Público, após o vitaliciamento, poderá conceder-se a critério do procurador-geral, e pelo prazo de um ano, prorrogável uma única só vez por igual período, licença sem vencimentos e vantagens, para tratar de interesses particulares. Não tem vencimento. Qual que é o prazo? Um ano pode ser prorrogado pelo igual período? Pode. Também será concedido ao membro do Ministério Público, sem vencimentos e vantagens, para acompanhar o cônjuge ou companheiro investido em mandato para o Congresso Nacional, deputado federal, senador, ou mandado servir fora do Estado, se servidor público civil ou militar. Pode até acompanhar o cônjuge, mas não ganha nada por isso. Fica sem remuneração. Dar-se a licença por luto. Então, morreu algum parente, cônjuge, companheiro, ascendente, o prazo é de oito dias, inclusive irmão, companheiro, ascendente, descendente e cônjuge. E será concedido para casamento, você vai casar, lindo, maravilhoso, oito dias também. Então, luto, casamento, oito dias. O casamento conta-se esses oito dias do dia da celebração civil. Tá bom? Bom, pessoal, a gente então fecha esse tema, licenças, qualquer dúvida, mande para a gente, tá bom? Dê o seu like nesse vídeo e adquira o curso de questões. Um grande abraço.